Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui na Provanza e hoje eu vou fazer um vídeo de maquiagem Como vocês estão pedindo, tem muito, muito tempo Estou de cara lavada, cara super limpa E eu vou testar os produtos de maquiagem deles Trouxe também alguns meus Porque se não estiver aqui e não bater a minha cor Aí a gente já tem como se resolver Mas vamos lá Eu vou começar testando o primer O HD deles Como não tem base na minha cor Eu vou usar essa daqui, da Vult Esta é uma paleta de sombra Toda de nudes Eu acho que eu vou acabar usando ela Tem umas cores mais dia a dia Vejamos Eu vou usar o meu pincel da Candice Berenice Deixa eu ver aqui Estou usando esse marrom aqui Eu vou usar esse douradinho aqui Vou passar o iluminador Vou pegar esse daqui Eu vou usar esse delineador aqui que é de careça Estamos em casa, né? Obrigada, produção Eu vou colocar a máscara Eu vou colocar a máscara Eu vou usar essa daqui A Falsis, da Maybelline E por último Eu vou pegar algum batom A cor dele é a cor dele é a lip Ele higienizou o batom com ele Ele é a base de álcool Você borrifa Espera secar Ou passa o paninho Para poder limpar Também é higienizador de pincéis Só que assim Ele só tem eles em loja Para higienizar pincel e batom em loja Então acho que fica a pedida Para ver se eles vendem também Para a gente poder levar em casa Bom, então é isso Isso é bem como a maquiagem Que eu faço para o meu dia a dia Ou seja, não tem nada demais É só um pouquinho de cor Para parecer que a pessoa não é só papel Que é saudável Entendeu? E assim Eu não gosto muito de inventar demais Mas delineado e blush Sempre tem que ter E um batomzinho Pelo menos de cor de boca Tem que ter também Mesmo que seja um pouquinho mais rosado Eu usei alguns dos produtos aqui da Provenza Eu vou colocar todos eles Aqui no box de informações Para vocês saberem quais foram Quais foram os que eu trouxe Quais foram que minha produção A Cacarência me emprestou aqui Porque nessa improviso Não é vídeo meu Espero que vocês tenham gostado Vocês estão cobrando Então está aqui mais um vídeo de maquiagem Beijinhos e tchau